E aproveitando aqui a minha passagem pela 242, uma paradinha aqui, aqui tem um posto que é muito conhecido, esses coqueiros que o pessoal conhece, aqui já é entrada de barreiras, aqui é a Cargill. A Cargill até há pouco tempo, a gente parava aqui, era uma briga danada, porque o pessoal nem queria que a gente gravasse por aqui. E por que isso? Porque era uma preocupação, que a gente normalmente dizia, olha, Turcão, as empresas em geral, é um desrespeito com a turma do trecho, o pessoal trata a gente como motor, a gente não consegue conversar com quem está lá do outro lado, quando vai fazer uma carga, descarga, enfim, era uma reclamação total. Bom, em cima disso, porque sabendo que a Cargill criou a transporte, o Cargill transporta os transportes, e começou a mudar esse conceito. Eles estão falando em humanizar esse contato entre o estradeiro, que é importante, fundamental, para o negócio da empresa, e os funcionários que têm que enxergar isso. E isso eu estou começando a sentir agora, verdade. Eu estou rodando, há alguns dias já vim perguntando para a turma do trecho, o que estão achando dessa, se houve mesmo mudança no tratamento aqui dentro da empresa, não só nessa unidade, mas nas unidades, muita gente tem dito que sim, parando por aqui hoje para conferir isso. E vocês, vai com a gente, vamos lá. Uma coisa que eu estou notando, e a gente percebe nessa unidade aqui, Luiz Eduardo está bem diferente, e Barreiras também está mudando, que é esse tratamento do pessoal que chega para carregar ou descarregar, enfim. Está mudando alguma coisa? O pessoal está dizendo que sim, vamos ver se é verdade. Do lado de um parceiro, de onde você é? De Ibirabaia. Ibirabaia. Como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo. Você puxa quanto tempo para cá? Um ano. Um ano. Você acha que mudou alguma coisa para cá, quando se trata de atendimento, carga, descarga, estrutura, você acha que mudou alguma coisa? Mudou bastante. E o que você acha que mudou? Atendimento, o carregamento, a descarga, melhorou 100%. É? Isso mesmo. O pessoal está tratando motorista com mais humanidade, você acha que o pessoal está mais ali, sente a sua importância no trabalho desse? Tá. Você acha isso? Acho. Acha mesmo? Tá. Lidiane mesmo é testemunha disso aí, ela bota pressão. Quando alguém já chama pelo nome, isso é muito bom, porque muitas empresas, não tem isso. O contato é tão distante que eles nem sabem quem está do outro lado atendendo. Isso é fundamental. Ele falou para mim, ó, tem um ano que eu não venho aqui. Você está vindo aqui, já tem um ano que não vem. Como é que foi esse contato? Você acha que está legal? Como é que foi? Não, tá. Super bom, né? É, né? Muito bom. Você não está puxando o salto que está na frente? Não, não, não. Se fosse lá, falaria a mesma coisa. É mesmo? Verdade. É isso que a gente tem que ouvir, a sinceridade da turma do trecho. Ninguém melhor que eles para dizer se o lugar está melhor ou não. A gente vê aqui, ó, no atendimento. Obrigado, viu, gente? Opa, valeu. Obrigado. Obrigado, beleza. Agora vamos dar uma olhadinha ali. Você está aqui três vezes no mês, assim, para você fazer carregamento, eu carrego daqui sempre para o Nordeste. Assim, mudou algumas coisas, assim, melhorou o atendimento da gente aqui, no Vichê, essa sala que a gente fica aqui, tem uma emocionada para a gente. A gente já vê que essa unidade criou aqui um espaço para banho, coisa que há pouco tempo não tinha. O pessoal tinha que se virar ou no posto onde é. Aqui já deram estruturado. Tem um parceiro aqui tomando banho, não vou abrir a porta, claro, quem está tomando banho, eu vou saber quem é. Rapaz, como é que você chama e de onde você é? É, Del Civan. De onde é, Del Civan? Senhor do Bofim. Você já carregou aqui hoje ou não? É, já carreguei hoje aqui. Estou esperando só as motos para ir embora. Estou tomando banho aqui, estou com as motos para sair e seguir viagem. Opa, me fala uma coisa. Dizem que aqui melhorou um bocadinho, inclusive esse banheiro. O que você acha? Ah, o banheiro agora melhorou 100%, porque o que é, está 100% agora. E o tratamento do pessoal que trabalha aqui, dos atendentes, com os motoristas, está mais humanizado isso? Está, beleza. Para mim está, beleza. Não tenho o que reclamar. Bom banho para você, viu? Valeu, obrigado. Está mudando sim. As unidades estão mudando em alguns lugares, isso é muito bom. A gente espera que não só aqui, a Cargill e outras empresas que trabalham com grãos em geral, façam a mesma coisa. Humanize mais o seu trabalho. Trate o motorista com mais humanidade. Respeita, o valorize, que ele é fundamental para o negócio das pessoas. E é por isso que a gente vai rodando, trazendo o que acontece pelo Brasil afora, em cima do profissional do volante, no trecho como sempre.